Eu quero cumprimentar a ministra, o governador, o senador, todos que compõem esta mesa, mas especialmente eu quero que cada um dos senhores e senhoras aí sentados se sinta pessoal, individualmente, cumprimentado e abraçado por mim. Eu tenho o maior gosto de estar aqui hoje e, como disse, queria estar aprendendo, ouvindo os senhores. Haverá de haver as oportunidades de ouvir pelo menos alguns em outras ocasiões. Quero que saiba também, governador, que eu me sinto mais honrada ainda de estar nesse Espírito Santo. Eu, quando eu era menina, e eu vou explicar que eu já fui menina, porque esses dias eu falei com meu sobrinho de 5 anos de idade, Chico, não pode fazer isso quando eu era menina, não foi assim que minha mãe... Ela falou, você foi menina? Não acredito. Que é uma mulher quase centenária, falar com um menino de 5 anos que foi menina, ele não acredita mesmo. Eu disse, claro que eu fui menina. Por quê? Ele falou, porque parece fake news. Seria fake old, aliás, não fake news. Mas, de todo jeito, quando eu era menina, governador, eu achava duas coisas. Me faziam claro, eu sou do tempo que não tinha calculadora, eu continuo fazendo conta de cabeça por isso. Decorei tabuada e tomava uma tabuada, coisa que hoje os jovens não têm nem ideia do que seja. E, segundo, e aí aprendi a tabuada e com algarismos romanos ainda. Eu achava que os romanos iam, uma hora, invadir o Brasil e que, pelo menos, se eu não sabia, lá tinham os algarismos, eu saberia. E a outra coisa, que até o início, ou talvez na minha adolescência, eu achava que, se não era a capital, seguramente uma das cidades mais importantes do Brasil era Cachoeiro do Itapemirim. Eu achava, vai, o Brasil começa e termina em Cachoeiro. Todo mundo importante era de Cachoeiro. E hoje eu ouvi o Silva cantar, Sérgio Sampaio me disseram que era de Cachoeiro, eu continuo achando que é uma coisa grave Cachoeiro. Por quê? Roberto Carlos era de Cachoeiro, Carlos Imperial era de Cachoeiro, Nara Leão era de Cachoeiro, Rubem Braga, que essa enormidade era de Cachoeiro. E, em uma determinada ocasião, eu sou de uma família que lê muito livro, jornal, revista, como diz meu irmão, a gente chega no banheiro, se não tiver nada, lê a bula do remédio que aparecer na frente. A gente lê. E o Rubem Braga escreveu uma crônica, entre as maravilhas que ele escreveu, em que ele dizia que as três cidades mais importantes do mundo e as melhores do mundo eram Paris, Veneza e Cachoeiro do Itapemirim. E aí, eu li aquilo, eu estou dizendo, o mundo vai começar e acabar em Cachoeiro do Itapemirim, claro. Na semana seguinte, ele escreve a crônica dizendo o seguinte, olha, eu escrevi a semana passada que as três cidades mais melhores do mundo eram Paris, Veneza e Cachoeiro do Itapemirim. E recebi uma carta de um amigo meu, da juventude, de Cachoeiro, dizendo assim, Paris, vai lá, mas o que Veneza está fazendo antes de Cachoeiro? Não entendi. Então, cada um sabe, e uma vez, a primeira vez que eu fui fazer uma conferência de direito em Cachoeiro, eu falei, comecei falando, que Cachoeiro, e aí o público canta, Roberto Cachoeiro, Cachoeiro e pronto, todo mundo canta, vai acabar em Cachoeiro do Itapemirim. Hoje eu vi que Cachoeiro continua importantíssimo, tanto que o Sérgio Sampaio estava na ordem do dia. Só para dizer que eu me sinto realmente muito, muito honrada de estar nesse acolhedor, nesse acolhedor Espírito Santo, tão importante mesmo para todos nós, e acho, portanto, muito conveniente que tenha ocorrido este encontro aqui. Mas poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil, apesar dos pesares e das catimbas que têm sido muitas na história do Brasil, nós somos um povo acolhedor. Os desacolhedores é que estão na contramão da própria vida brasileira. Então, vamos lá.